Pica de quarto na minha frente, assim, assim Pica de quarto na minha frente, assim, assim Ai como é bom, ai que delícia Ai como é bom, ai que delícia Ela de bunda pra cima, com a boca na pena Ela de bunda pra cima, com a boca na pena Ela de bunda pra cima, com a boca na pena Ela de bunda pra cima, com a boca na pena Ô maravilha, ô que delícia vai, ô maravilha, ô que delícia vai Que maravilha essa menina passando no Tik Tok Com a raba pra cima deixa o moleque forte Maravilha essa menina passando no Tik Tok Com a raba pra cima deixa o moleque forte Ela de bunda pra cima, com a boca na pano Ela de bunda pra cima, com a boca na pano Essa é mais uma do Canga Beat Canga Beat na produção é outra pra rarirê, ô Pica de quarto na minha frente, assim, assim Fica de quarto na minha frente, assim, assim Ai como é bom, ai que delícia Ai como é bom, ai que delícia Ela de bunda pra cima, com a boca na pena Ela de bunda pra cima, com a boca na pena Ela de bunda pra cima, com a boca na pena Ela de bunda pra cima, com a boca na pena Ô maravilha, ô que delícia vai Oh maravilha, oh que delícia vai Que maravilha essa menina passando no Tik Tok Com a raba pra cima deixa os moleque forte Maravilha essa menina passando no Tik Tok Com a raba pra cima deixa os moleque forte Ela de bunda pra cima, com a boca na pena Ela de bunda pra cima, com a boca na pena Ela de bunda pra cima, com a boca na pena Ela, tipo, anda pra cima, com a boca na p... Essa é mais uma do Cangabit Cangabit na produção é outra caralha, entendeu?